Cada marinheiro tem uma história, e a minha começa quando minha mãe chegou em casa e disse que o filho do patrão dela havia passado para a marinha. Então isso me despertou um interesse. Estudei em escolas públicas, no Brizolão, e o ensino não me dava condições de passar para um concurso. Por muitas vezes abrir mão de confraternizações de família, aniversários, festas de família, em nome de um sonho, do objetivo que era entrar na marinha. Então além de ser uma realização pessoal, um jovem pobre, que vem de família humilde, também é uma realização para toda a família. Eu tenho dois exemplos de vida. De amor ao próximo, de dedicação, eu tenho a minha avó. A minha mãe, pela superação, pela garra, por me ter aos 16 anos e não desistir. A minha mãe... A minha mãe é uma guerreira. A minha mãe abriu mão das coisas dela, abriu mão de fazer a faculdade dela, para me ajudar. A minha principal superação aqui foi conseguir transformar esse navio em uma equipe forte que deseja levar a assistência social à população ribeirinha. É transformar a minha saudade da família em atendimento à população ribeirinha. É você chegar e ver que você se afastar dos seus familiares e ter essa saudade, você pode trocar por o sorriso de uma criança que está recebendo um brinquedo, que está recebendo um tratamento, que chega aqui com dor e você pode estar levando esperança. Servir no navio de assistência hospitalar é a possibilidade de uma riqueza de histórias. Já vivenciei muita ajuda, socorro à população ribeirinha. Por vezes, ribeirinhos acenando na margem, pedindo ajuda e a gente parando o navio. Daqui a pouco vai terminar a minha imediatice. E aqui eu levo a esperança de um trabalho digno, profissional, a possibilidade de encarar a minha profissão não apenas com seriedade, mas também com o prazer e a alegria de pertencer à marinha. E é uma satisfação grande, sendo imediato do navio de assistência hospitalar, sendo um militar da marinha do Brasil, está levando a esperança a essa população ribeirinha do Pantanal.